Olha, ó, pra fazer um... Vai começar! Mais uma, mais uma! Daqui a pouco a gente faz os nossos últimos sorteios de Robux. Ixi, o espantalho. Ai meu Deus, o espantalho, mano. Eu tenho medo do espantalho. Eu não tô vendo o salamandarim aqui. Mano, é o salamandarim. Cuidado com os espantalhos que ficam no mapa aí do jogo. Cuidado, não fiquem perto deles porque ele... Ai meu Deus. Ele teleporta. Lindamente. Jump scare mon... Monstro, hein? Meu Deus do céu. Meu amigo. Quem tiver próximo, ajuda. Quem tiver próximo, ajuda. Meu Deus. E o barulho que faz quando ele teleporta? Tu é doido? Completou já? Completou. Os fusíveis. Meu Deus, cara. Você não vai fazer isso não, né mano? Sério que você vai fazer isso? Não tem uma caixa de fusíveis? Ah, devia ter olhado. Mano, sério. Esse carinha aqui é monstro demais. Olha lá, olha lá, olha lá. Você é doido. Ajudem, gente. Ajudem os coleguinhas. Eu sei que tem as tasks, mas vamos tentar ajudar os caras, mano. Senão a gente vai morrer muito rápido. Esse espantalho é muito OP, velho. Quem é esse Noobson? Mano, faz as tasks, velho. A gente vai morrer. Ai, meu Deus do céu. Dá preferência para os fusíveis que foram iniciados, gente. É aqui dentro? É aqui dentro? É aqui dentro. Completei um. Cuidado... Gente, cuidado com os espantalhos no meio do caminho. Tem um que já está quase finalizando. Finalizou. Falta só mais uma task agora. Quem puder, salva o coleguinha. Quem puder, salva o coleguinha. Ai, meu Deus. Ele está ali. Foge. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Desce. Olha esse teleporte, gente. Se liga nesse teleporte. Meu Deus. Olha isso. Olha lá. Olha lá. Esse daí, mano. Esse daí dá um pânico, hein? Tu é doido, velho. Farrasterk. Farrasterk. E tomem cuidado com os espant... Meu Deus. Ele veio aqui. Deixa a porta aberta. Vai, abaixa. Corre. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Corre. Meu Deus. Nossa, que pânico. Cuidado com os espantalhos no meio do caminho, hein? Ó. Filha da mãe. Ah, você não fez isso, não? Fez? É claro, né? Você é meu amigo. Se preparem pra me ajudar. Ah, não acredito que não dá pra passar por baixo. Errei muito, mano. Errei, errei. Sabia. Eu sabia que você ia fazer isso. Porque você é uma pessoa má. Cuidado com os espantalhos no caminho. Ah, meu Deus. Olha isso aqui. Ah, mano. Não deu tempo de salvar o cara, hein, mano? Desculpa aí. Eu tava preso, hein? Quer dizer, eu tava... Ué? Era ele que tava aqui. Eu tava a caminho de salvar ele. Nossa, galera. Tá tenso, hein? Tá tenso porque... Esse bicho é muito OP. Meu Deus. Nossa, mano. Pela misericórdia. Ai, meu Deus. Tem um aqui, ó. Por falta de time. Ai, meu Deus. Tô pro lado, aí. Meu Deus. Todo lugar que eu olho tem... Opa, tudo bom, moço? Tudo bom? Pera, não. Você pode ser encontrado e... Meu Deus. Só sei que não vai dar certo. Calma que deu pra... Talvez dê pra salvar alguém, hein? De olho no tempo. Ele tá ali, ó. Ele tá ali. Bom, vou entrar. Nossa. Mano, é muito bom. Tá vendo? Ó, ó. Esse jogo aqui é muito bom, mano. Quando você pega esses monstros aí. É o Salamandarim, né? Valeu, gente. Vamos trocar de jogo aqui. Na verdade, a gente vai fazer os sorteios finais aqui na live. Quem assistiu o vídeo até agora, digita arroz, feijão e ovo.